Oi, gente! Desculpa, não tô com o meu trupé aqui, por isso que o vídeo não vai ser 100%, mas nem por isso o conteúdo vai ser menos do que sempre é. Porque eu assisti o filme Soul e eu achei ele um filme, assim, primeiramente, que não é pra crianças, né? É um filme, claro, as crianças assistem, acham legal, bonitinho, um pouco assustador, mas os adultos que vêm podem chorar, podem refletir. A Disney, ela tem revolucionado nesse campo infinitamente, eu não sei como, mas eles cada vez mais conseguem fazer animações que nos remetem a situações muito cotidianas, muito tristes, um tema de morte, assim, né, declaradamente. E eu, olha, sério, assim, eu quase chorei no filme, muitas pessoas choram nesse filme. É um filme muito emocionante, assim, eu gostei demais, tanto pela temática, que eu achei super legal da Disney pegar, assim, da música, principalmente jazz, né? Eu achei isso muito legal, de mostrar a paixão do cara pela música também. Então, como uma introdução ali, o filme começa com o Joe e tal, e ele é um cara, eu acho que nos seus 40 e tantos anos, trabalhando de professor de música no ensino fundamental. E aí ele tá ali, assim, a turminha dele, né, não consegue gostar muito de música, e uma menina se sobressai, e aí ele começa a contar a história dele com a música, e como foi quando o pai dele levou ele a primeira vez num show de jazz, e ele ficou completamente apaixonado. Então, ali ele já vai começando, assim, a mostrar a paixão dele, o coisa e tal, e ele sempre sonhou em tocar numa banda de jazz, e nunca teve uma oportunidade boa, assim, e sempre acabava fracassando, ou coisa do tipo. E aí que ele teve uma oportunidade, aquelas, assim, que se fala que é de vida ou morte, e realmente era, porque ocorre um acidente, e ele acaba ficando, tipo, em coma, assim, mas o espírito dele sai. Aí que o negócio começa a ficar muito terrível. Tanto que, tipo, onde eles põem ali os espíritos pra ir, sei lá, pra onde, né, é muito bizarro, e tem uma musiquinha do mal, assim, aquilo chega a dar medo, eu fico pensando, assim, e a criança? Eu vi vários sites falando, assim, tá aí as crianças nesse filme, como é que elas ficam? Porque é um filme que dá medo. Principalmente falando de morte, né, é uma coisa que assusta adultos, imagina essas crianças, assim, olhando aquele filme ali. E também te dá uma coisa, assim, porque ele tem uma revolta, que ele precisa voltar, ele precisa sair dali, porque ele não cumpriu a missão dele, ele quer ser músico, é o sonho da vida dele, e ele não ia conseguir concluir, porque ele morreu. Então, ele fica numa loucura, assim, até conseguir. E acontece que ele acaba indo pra um outro lugar, onde é criadas almas novas, e ele acaba sendo um mentor. Na verdade, eu tô contando o filme aqui pra vocês, pra quem quiser saber, né, pra quem não quiser, me desculpe. Então, já tem que sair do vídeo, porque eu vou contar um pouco do filme, que eu achei interessante, assim, essa paixão dele. E ele acaba sendo um mentor. Ele acaba por um mentor nesse lugar aí, da 22, que é a alma mais difícil que nenhum mentor conseguiu levar pra Terra, porque eles precisam descobrir, tipo, uma aspiração, uma coisa que dá paixão pra aquela alma, né, novinha ali, pra poder ir pra Terra. Só que é muito interessante também, porque é o jeito que as personalidades são criadas. Os mentores simplesmente jogam as almas em máquinas, assim, ah, tu vai ser egocêntrico, tu vai ser isso, isso, isso. E eles até fazem uma crítica, porque falam, assim, que, tipo, ah, não jogue tantos para os narcisistas e egocêntricos, como quem diz, assim, que o mundo tá lotado disso, né, e realmente é o que a gente tá vendo hoje em dia, bastante falta de empatia com todo mundo. Enfim, o Joe consegue ir com a 22 pra Terra, só que o que acaba acontecendo é que eles trocam de corpo e ele vai pro corpo do gato e a 22 pro corpo dele. E acontecem várias coisas que ele vai repensando, ele vai vendo como as pessoas vão tratando melhor a 22 no corpo dele do que quando ele era só ele, que ele só falava de jazz, ele era uma pessoa, assim, que eu acho que se tornava chata pras pessoas, até a mãe dele se deu melhor com ele com a 22, né. Então, ele se sentiu, assim, isso é a parte, essa, assim, é a parte que eu achei bem triste, assim. E ele vai percebendo, assim, que ele quer, quer fazer aquele show, mas depois que acaba aquele show, não era isso, sabe, a vida dele. Não era isso, até quase me emocionei agora. Porque, às vezes, assim, esse filme faz a gente refletir tanto que a gente, às vezes, tem na cabeça que, não, eu preciso fazer isso, é o que eu preciso, é meu sonho, é minha vida, e quando tu realiza aquilo, simplesmente faz, puff, e parece que nunca existiu aquela ambição pra aquilo, aquele sonho, né. Então, às vezes, a gente se engana muito com essas coisas. E esse filme veio nos mostrar isso, assim, imagina, um filme de criança, mas que tem essa mensagem tão importante, né, pra vida da gente, assim, eu espero até que as crianças entendam quando assistem, quando elas assistirem, assim, né, que elas entendam esse, essa mensagem, assim, de que, às vezes, a gente tem na cabeça que, ai, é isso e tal, é meu sonho, ai, eu preciso ser isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso fazer isso, mas não é. Então, basicamente, esse filme faz a gente refletir bastante.